E aí Pode soltar gente Tá todo mundo pronto Tá vou soltar aqui tá Três segundos vai 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 É Tá Tá bem ruim Gente Como sou eu mano Eu sou o que toca mais frequência Que mais malemolência Gente tá faltando como que fala É Molete também Sincronização É porque tu tá Fiz assim fiz assim Tá todo mundo de tênis É verdade você tá atropessando tudo nesse É verdade também dançar de chinelo não dá né Quem se não foi a vive Muita coisa não pode esperar Pega um tênis e uma meia Pra mim lá em cima lá que daí já resolve isso aqui Tá tênis e meia O que que eu faço descalço Descalço Vai ficar doente Eita desgraceira Ainda bem que não vieram pro banco aqui Ainda bem que é no banco Tá vai vai Provável Provável ali pra campanha Mas aqui é tudo novo Tá bom Tá eu vou lá buscar a meia Tá bom gente calma aí Ô Vívia vai treinando mais eles aí Ai eles aprendendo assim a cada coisa gente Mas é muito legal Meia e sapato Meia e sapato Meia e sapato Ai que canseira Ai que canseira Essa escadinha é demais Meia e sapato Tá Liga a luz Qual tênis eu pego Ai ele guarda tênis que eu dei pra ele Que bonitinho gente Tá foco Tá tênis Esse ou esse Vai esse aqui mais vai Esse aqui Meia Não E a cueca Meia Meia cheia Meia Meia Que que é isso Que que é isso Peraí Isso aqui é uma Calcinha Calma 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 Tá abrindo Ô Vívia Vívia Ô Vívia 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 Tem como você vir aqui em cima rapidinho Mas eu tô ensinando a dança pra ele É rapidinho Vem Vem Tá Eu tô pegando a meia meu amorzinho Vão matar ele Vão matar ele Calma Não surta Não surta Não surta Você tem que ser paciente Também Respira e não pira Respira e não pira Respira e não pira Respira e não pira Hum Hum O que que foi Você vai escolher uma meia Vitória Não Vívia Você não sabe escolher uma meia Vitória Não Não sei escolher a minha Não na verdade deixa eu te falar Eu acho que eu tô sendo corna Corna mas não tava no chifre Não Vívia Fui procurar a merda da meia Olha isso aqui que eu encontrei ó Ai Natara que noite você jogar sua calcinha em mim Não Você lavou essa calcinha sua Ô Vívia O que foi Dá pra você me respeitar essa merda Essa calcinha não é minha Eu não uso calcinha assim Para de jogar na minha cara A calcinha do É de outra Ah então não quer saber não Se não é minha de quem né Ai que nojo Que nojo Você tá pegando isso daí Hello em outra periquita Vitória Hello em que Hello em outra periquita Em outra periquita Tu sabe Bom Não tá fideira Fideira Você cheirou hein Você cheirou Sai daqui menina Tá Se não é tu é de quem Não sei Será que eu vou lá Estou usando aquela calcinha Óbvio que não né Vívia Pelo amor de Deus Os outros não Ai caralho Reuni todo mundo lá embaixo Reuni? Uhum Eu ou você? Não Você Vívia Você reuniu todo mundo Na sala lá fora Onde Se filha da mãe estiver me traindo Se o Juan estiver me traindo Eu mato ele agora tá Porque você tá vendo isso aqui São Armas brancas Eu pego isso aqui ó No pescoço dele Eu como convidando ele Não sabe porque eu tava longe Agora ele acha que pode fazer o que quiser Vai lá chamar ele esse dia Mas é pra reunir aonde? Na sala? Você não falou Vai na sala Na sala Não apora Deixa eu ver se tem mais alguma calcinha aqui Deixa eu ver Tem mais alguma coisa Não Não vai que tem né Calcinha? Sério? Eu nunca mais Na verdade eu nunca esperei isso em minha namorada Sério isso? Será mesmo que ele tá me traindo? Se bem que eu passei muito tempo longe né É E homem não dá pra se confiar Sabia Deixa eu ver Tô descendo Tô descendo É É só jogar Vida Pode vir aqui rapidinho? Ué amor Você não achou o tênis a meia amor? Não Eu não achei o tênis de a meia Porque eu achei isso aqui De quem que é essa merda? Fala de quem que é essa merda? Amor 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 É do Nando É do Nando Amor Calma aí Isso não é meu não De quem que é essa merda? Amor Onde é que você achou isso aqui? Na sua gaveta de... Que cueca? Meia Meia Na sua gaveta de meia Amor eu juro por Deus que isso aqui não é meu Juro por Deus Juro Não é meu né Não Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não sei essas coisas pô Tá maluco? Não Nando Aquela vez que tu falou que tu encontrou e tal Que tu achou Você achou onde Nando? A Kelly naquela vez? Sim E ela não sabe o que é dela? O que? Ah Nando Me respeita usar uma calcinha dessa aqui toda Amor Isso aí tava na sua mala mano Não tenho nada a ver com essa sua Ah tava na sua mala Amor peraí Mas essa calcinha não é tua? Não é sério Bom se fosse minha eu ia saber né Eu fui com a minha calcinha e isso aqui não é minha calcinha Eu também não Eu não deixava Eu não deixava Eu esfregava a calcinha na cara dele Eu também A calcinha de... Amor Calma calma Vamos por partes Olha aqui Eu jurei que essa calcinha era sua Ah você jurou É por isso que você guardou então É um chato meio É meio estranha essa calcinha Meio tipo... Amor Eu juro por Deus que eu jurei que era sua Aham Eu passo um tempo longe e você já arruma outra Amor não Amor não Não fiz isso amor Não fiz isso Tá Então o que essa calcinha tá fazendo na sua gaveta de meia? Então é isso que eu vou explicar Eu jurei que essa calcinha era sua Porque o Nando encontrou nas minhas malas Tá nas minhas malas Não foi Nando? Vem aqui Vem aqui Deixa ele vir É meu alibi Olha aí Puta merda É... É... Tá gaguejando demais Tá gaguejando demais Tava na bolsa dele Não tenho nada a ver com a sua É verdade É verdade Tava na minha bolsa Se não é dela então você tá usando calcinha que nem eu lembrava que eu sabia lá Não Ô tubarão Eu juro por Deus Eu acho que... Olha eu tenho indefesa No... Ele vem como? Tu vem de carro? De como? Vem de carro Vem de carro Vem de carro Vem de carro Só que antes... Caroma? Não sei se vocês se acordam Eu achei que era no ônibus Se não a aeroporto podia ter... Não! Deixa eu explicar mano Pelo amor de Deus Vai explica vai O Nando achou dentro da minha mala Eu vi Eu vi Eu vi Eu não sei que tenha sido implantado Nando Jamais eu não fazer uma coisa dessa mano Então beleza Vou acreditar em você Tá? Vou acreditar em você Se estava dentro da minha mala eu jurei que era sua Eu falei Ah não! Na vitória Só me diz Não é sua? Não né amor? Tá bom Essa aqui não é a calcinha que eu uso Então o que que pode ter acontecido? Tá? O que que pode ter acontecido? O que você tá usando? Vai O meu número de mulher aqui ó Quando eu vim de viagem você lembra o que aconteceu? Minha mãe passou mal Entendeu? Minha mãe eu fui pro hospital Minhas malas tá? Minhas malas ficaram na casa dos meus pais Pode ser Da minha irmã Ou Da namorada do meu irmão Acabou Acabou! Entendeu? Não tem mais ninguém não vida Aham Eu não tenho mais nada a ver com essa sua Eu também não Amor a gente só precisa Eu só preciso esclarecer Eu posso perguntar pro meu irmão ou pra mim Não tá bom Tá bom Amor Tá bom Amor Amor Não olha aqui vida Não tudo bem Não tudo bem Você não quer entender o que? Você pega um carro sequente e outra? Amor, mas e que tá? Mamãe Amor 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 o que? Não me chama de amor Calma Eu juro por Deus Eu não sei Por que que eu ia então guardar então? Por que que eu ia guardar assim? Por que que você ia guardar um carro sequente por dentro? Então Eu sou burro Eu sou burro Aham Eu jogo fora Fala o que que você quer que eu faça É melhor jogar fora né Calcinha já tapou de já? Pronto Então tá bom Então eu jogo fora Eu faço como você quiser Só que eu juro que eu não sabia Você tem certeza Amor Amor Eu juro por Deus vida Por Deus Que tá no céu que é mais sagrado Amor Por que que eu ia guardar uma calcinha se não fosse sua? Eu jurei que era sua Falei Ah calcinha da vitória Entendi Tá bom Tá bom amor Amor Deixa eu dar um beijo em você vida Amor Eu juro Eu juro Tá? Não é de nenhuma rapariga então Amor que rapariga Minha rapariga única é você Que eu te amo Minha raparigona Minha linda Tá bom É sério Não tenho Mas eu vou ficar de olho Tá? Eu vou ficar de olho Tá bom? Tá bom? Pode ficar Tá bom Jurei que era sua Desculpa Eu vou achar outra calcinha Não mas aí também já é demais né? Se achar outra né? Tá bom Tá? Porque eu sou Eu posso ser bonitinha assim Confia mas eu sou louca Sou louca Bom? Estamos combinados? Dessas que eu gosto assim Eu gosto das loucas Das loucas Uhuuu Bom? Bom Vai jogar sua Lixo Lixo Ó Aqui ó Bom O Aranha tá me chamando Aranha tá me chamando Tô indo Aranha Tô indo Vem lá Vem se não é Fala Aranha Fala que amiga Vou ficar de olho Vou ficar de olho Essa vai por pouco Mas é bom mesmo Ele que não fica esperto viu? Que eu posso ser bonitinha Mas eu sou louca Tô indo Tô indo Obrigado.